Bom galera, vocês leram aí já o título do vídeo, e comentando sobre o Boxing League, notícias que eu gravei que era o 4, falando sobre Yu-Gi-Oh! se vale a pena o DVD, só se vinha com a versão sem corte realmente, é a versão sem corte que vai vir. Até agora eu encontrei só no site Elimix, vai estar aqui aparecendo aí na frente, eu encontrei lá fazendo a pré-venda desse box que está para ser lançado em agosto, e ele vai vir em 4 volumes, eu dei uma olhada lá, vai ser a versão dublada né, que já sabemos se tem os cortes, as edições e tal, e vai vir a versão legendada, que eu torço muito para a legenda valer a pena, para a legenda ser boa. Eu estou curioso para saber se a legenda vai explicar muito bem, que nem quando a gente assiste online aí, assistindo online o guio legendado, a legenda é muito bem feita assim, explica muito bem os negócios das cartas e tudo, quero saber se o DVD vai estar no mesmo nível, e até agora as únicas imagens que eu encontrei, elas são um pouco pequenas, mas vocês vão ver aí no vídeo a arte do box, e a arte das 4 cartas individuais que vem, dê uma olhada aí. E também como vai apresentar uma versão com cortes e alto sem cortes, eu estou curioso como a PlayHard vai fazer, se eles vão fazer igual os DVDs do Naruto clássico, o lado era o lado A e o outro o lado B, de um lado vinha a versão sem cortes e a outra com cortes, que não tinha arte, é só aquela parte do disco embaixo, ou então você vai vir igual os DVDs do Dragon Ball Kai, que no caso era só de um lado mesmo, porque tinha arte em cima do disco, para você escolher os menus diferentes, e se for desse modo, no caso, se você colocar, por exemplo, 3 episódios, e as outras versões dele sem cortes, no caso totaliza 6 episódios, mesmo sendo um repetido o outro, porque esse é o máximo que eu acho que um DVD pode aguentar, são uns 6 episódios, é por isso que pelo tempo que eu vi nos DVDs individuais, tem lá 60 minutos aproximadamente, que no caso seria a soma de 2 minutos, 3 vezes mais ou menos, é 60 e poucos minutos aí, seria a soma 3 vezes de 22 minutos de cada episódio, então acredito que vai vir somente em 3 episódios em cada DVD, quando eu falo nisso, isso é uma coisa que por acaso pode deixar você puto aí, né, mas, cara, eu acho que foi o único jeito pra eles, assim, pra valer a pena, sabe, que tem um negócio do contrato, lá da Play Art, eles fazem o contrato todo, né, pelo menos eu lembro do contrato que a Play Art fez, eles tem um contrato pra lançar as duas temporadas do Dio, pelo menos essas duas, aí no caso é assim, se as vendas forem boas e tudo, aí a Play Art continua, galera, eu acredito que realmente vai vir em 3 episódios assim, 3 da versão com corte, e 3 da versão sem corte, porque o DVD vai ser a mesma coisa que ter 6 episódios, que seria muito com o DVD, né, como vocês verem aí, nos outros DVDs da Play Art só vir em 4 episódios e tudo, pra não perder aquela quadração de pixels na tela, esse tipo de coisa, Então, eu realmente espero, eu vou tentar comprar o meu, porque eu sei, porque eu fiquei muito animado com a notícia, cara, eu vou tentar comprar esse box aí na pré-vente, sei lá, eu acho que eu vou pagar a cara mesmo, o que eu tô vendo aqui, e aí você, por favor, ajuda aí, justamente o meu, se você é fã, principalmente se você já trabalha assim, né, já trabalha, ganha o próprio dinheiro, aí vale uma pena pra você comprar, e se você pede pro seu pai aí, se seu pai foi muito legal com você, resolver ele comprar, ter nota boa na escola pra ele comprar pra você, se acha que funciona, porque cada um tem sua situação, né, por isso que eu só, por isso que eu só quero que o anime continue, eu gostaria que o anime fosse lançado todo, que terminasse, é o que se espera, né, mas, vamos ver aí se eu vou comprar o box, assim, porque, pelo menos ele tá caro, né, pronto, galera, é isso aí a notícia, valeu, comprem o box aí se possível, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal aí também, né, valeu.